E enquanto isso com a Kátia, muito obrigado por você me dar a sua mão Kátia, tudo bem né, você fecha seus olhos por favor, ok, então a Kátia fecha seus olhos e ela não percebe de nada, então depois que, pera ai, não, eu estou me confundindo toda, pera ai, ah lembrei, agora eu vou morder esse braço lindo, então ele abriu as presas e quase mordeu a Kátia, primo, o que você está fazendo, então o cientista afasta o primo dele, o que houve com você, você não é assim, sai da minha frente seu patético, eu quero ali morder a Kátia, Pare com isso, você não é o cientista que eu conheço, você não é desse jeito, pare com isso, agora me dê licença, eu quero ali pegar um sanguinho da Kátia, o que está acontecendo com ele, ele não, Será que... Para, 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 para de se espremeçar, eu quero que você solte os meus braços, você foi mordido, pelo amor de Deus, você está com presas, então você foi mordido, me solte agora mesmo, eu não vou deixar, Então, Berovombete saiu e se tem a transporta, ai, primo, ele está bem? Eu não sei, ai, o que aconteceu comigo? Onde eu estou? Primo? Ai, sim, mas eu acho que eu bati a cabeça, primo, eu acho que você estava sendo controlado, eu sendo controlado? Eu só me lembro que aquele, que aquele cara tinha entrado em mim, é só o que eu me lembro Ah, não é aquele, chamado Berovombetes? Ai, meu Deus, não acredito, é aquele idiota que sequestrou a Azane Ah, então ele está sequestrando todos os zumbis, e até mesmo a Azane Ah, meu Deus, então todos os zumbis vão ter que trancar a casa, vão ter que trancar tudo Eu acho que sim Gente, eu vou atrás da Carlota, vocês todos ficam aqui E agora? Nós não vamos salvar ela? É que eu estou vendo ali ela fazendo não sei do que Parece que ela atacou um deles Ah, agora, ela se defendeu Até que enfim Ai, cara, se a Azane estivesse aqui Seria tão bom se ela estivesse aqui É, seria muito bom se ela estivesse aqui, mas ela não está Mas pelo visto o Kanin foi fazer uma aventura Para tentar salvar a Alane Agora só me pergunto uma coisa, o que está acontecendo com ela lá? Será que ela está bem? Será que? Será que... Ela está fazendo não sei do que lá? Eu não sei É... Eu também me pergunto o que está acontecendo com ela Mas uma coisa que eu não vou esperar Uma coisa que vai me deixar surpresa O que? Eu vou ficar surpresa se algum bíbere estiver namorando ela Ou eu vou ficar irritada Tomara que isso não esteja acontecendo com ela, pelo amor de Deus Cara, eu também torço para que isso não aconteça É, mas vamos atrás da Cora A Cora está mostrando o caminho certo para a gente ir Mas cadê os ombros? Bem, pelo que ele disse Ele disse que estava seguindo a Cora Oh! Então ele está seguindo a Cora E o Brick, e eu e você estamos sozinhos E o meu primo está... Cadê meu primo? Onde ele está? Para onde ele foi? Xiii, eu não sei Agora eu só me pergunto uma coisa O que está acontecendo com o bugueiro elétrico? Vixe, agora isso está complicado, hein? Qual o bugueiro elétrico? Bugueiro, o que você está fazendo aí no chão? Bugueiro, acorde O que foi agora, mestre? Onde estão eles? Onde, mestre? Aquele Machista Do cientista Me deu um soco E disse aquelas palavras bestas Que tipo de machista? Aquele lá do cientista Ele quase quebrou uma parte do meu óculos E ele me chamou de roco Como é que é? Mas não se preocupe, cientista Quer dizer... Não se preocupe, bugueiro elétrico Nós vamos pegá-los E vou tentar pegar a Lani também Porque ela fugiu Não se preocupe, eu posso pegar ela Eu posso ver E posso ver tudo Então eu posso ver onde ela está Isso é bom, então Vai lá, então Então O... O... O galo elétrico Vira o vampiro E vai atrás da Lani E quanto isso com a Lani Eu achei muito suspeito do que aquele outro disse O que ele disse? Que a gente era namorado? Que estranho A gente só passeia como amigo Você é... Uma pergunta Você está me querendo? Não Nada disso É só amizade mesmo Então por que ele disse aquilo? Uma coisa Ele estava doido Ele estava doido Opa Me desculpa Se eu fui muito grossa Eu acho que eu fui grossa demais Não se preocupe, Lani Está tudo bem comigo Que bom, amigo Então tá É Acho que você vai gostar muito da Kátia Isso quando a gente voltar Pra minha... Pra minha... Companhia A sua companhia? Sim Eu tenho uma companhia E você vai gostar muito Dos meus amigos Você vai gostar da Kátia Você vai gostar da Lucy Dos ambos Do Kenny Você vai gostar E da Midi também Você também vai gostar Bem, eu queria apresentar a Luna Mas... A Luna morreu Nossa, parece legal Vem aqui rapidinho, Lani Tudo bem, né? Venha comigo Tudo bem Então... A Lani E o Bibery Se transformaram Em morcegos E foram para... E foram para algum lugar Bem, era um lugar surpresa Que o Bibery Queria mostrar pra ela E quanto isso Com a Kátia Ai, meu Deus Ai Eu já tô ficando enjoada Bem, um pouquinho enjoada Espere Eu acho que tá mais um pouquinho aqui Eu acho que vamos demorar um pouco Pra chegar lá Ai, meu Deus Então, faça uma ambulância correndo O que é isso? Papai, o que tá fazendo aqui, papai? Eu só ia resolver aqui um problema Mas tenha uma boa noite, tá, meu filho? Ok, né? E eu e a Kátia Estávamos indo para algum lugar? Bem, eu não sei que lugar é esse Ai, meu Deus Por que o Kani e a Lucy Não estão aqui? Eu não sei Mas tomara que a gente esteja chegando Pelo amor de Deus Então, alguém apareceu muito rápido Bem, estava observando Finalmente Eu acho que eu vou pegar a Kátia de surpresa Talvez quando a Kátia ficar perto daquele negócio Eu irei pegar ela de surpresa Kátia, você está aí? Sim Ainda bem que você apareceu Nossa, Kátia Você está com o rostinho tão fofo como antes É, obrigada, meu Edinho Ah, minha fofa Kátia, o que é isso? Quem está aí? Eu estou aqui de novo, minha querida Kátia Agora você vai ver, Kátia Não, seu cara chato Então, Zombos foi para cima do Kevin Deixe a minha fofa em paz Ah, é, Zombos Você já me atacou muitas vezes Então, é minha vez de te atacar Então, o Kevin morde os Zombos Ai, essas prendas estão doendo Então, o Zombos Ele Ele caiu Kátia 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 Então, Zombos desmaia Zombos, meu Edinho Ora, seu Edinho se foi Mas não se preocupa Você também vai se juntar a ele Não O que aconteceu aqui? E aí, pequeno cientista Ah, meu Deus Agora é eu que tenho que fugir Eu tenho que avisar os dois Não pode ser Kátia e Zombos foram mordidos pelo Kevin E parece que o cientista está fugindo do Kevin Peraí E agora? Será que Será que as coisas Estarão mais Esquisitas no próximo episódio? E será que Kani vai chegar a tempo De salvar a Lani? Será? As respostas agora estarão Na continuidade Do que irá acontecer Com os nossos Heróis e vilões Continua